Eu Já Sofri Demais Mas sei que Deus esteve sempre ao meu lado E deu-me forças para resistir Fiz as neiras como todos fazemos Mas sabia que ia conseguir A cantar eu sou feliz Lutarei até ao fim Este sonho é meu Este sonho é teu Tu dás-me forças para continuar Dás-me motivos para não desistir Este sonho é meu Mas também é teu Obrigado por estás ao meu lado Meu Deus Eu sei que existe um sonho em cada um de nós E que às vezes esse até vira miragem O que eu aprendi Expresso na voz Nunca deixem de lutar Nunca percam a miragem Fiz as neiras como todos fazemos Mas sabia que ia conseguir Mas sabia que ia conseguir A cantar eu sou feliz Lutarei até ao fim Este sonho é meu Este sonho é teu Tu dás-me forças para continuar Dás-me motivos para não desistir Este sonho é meu Este sonho é teu Obrigado por estás ao meu lado Meu Deus Este sonho é meu Este sonho é teu Obrigado por estás ao meu lado Meu Deus Obrigado por estás ao meu lado Meu Deus 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 Legenda Adriana Zanotto